Vai! 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 Ai velho meu amor, que eu quero te dizer Fala que eu te amo e não vivo sem você Você não ia me dar uma pessoa especial Faria qualquer coisa pra não te fazer mal O meu olhar no meu, meu olhar no teu Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu Com esse teu jeitinho, sendo tão especial Mudou a minha vida, sem você não é legal Xanana, vai, 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 vai Xanana, por isso eu te amo e lhe cansa a questão Declara no meu amor, no fundo do coração Não quero nunca mais saber de uma porra Entreguei meu coração, morigosa e não tem Xanana, vai, 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 vai Xanana, 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 xanana Ha, ha, é legal Valeu Gravou? Gravei Valeu